Rota, NB, começando a se fazer. Hoje nós temos aqui o Guilherme Giovanoni, que está substituído no Gabriela Deves. Eu estou falando assim porque o Golden State Warriors ganhou de Dallas. Deu um pau em Dallas, Kelly Huber. Nunca mais vou reclamar e depois perdeu pro Dallas. Mas tudo bem, porque eu amo muito Kelly Huber e eu não vou xingar ele até o final da temporada. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ele fica mais lindo ainda quando ele mete 40. 40 acertando bola de 3. Que coisa maravilhosa, né? Tudo bem, Guilherme. Antes de a gente começar falando desse jogo, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Bruno. Tudo ótimo. O Gabi não pôde estar aqui, está com compromisso. E eu vim, o maior prazer do mundo, substituí-la. O bom é que a gente não precisa trocar o cenário, né? O cenário é praticamente o mesmo. O cenário é o mesmo. Mas ela não está gravando aqui, eu acho, né? Está gravando num outro cenário. É verdade, ela está gravando no outro, onde tem o digital. Até o Steve. A Steve aparece naquele. É verdade. É porque daí ela grava sentado no chão, né? E eu tenho uma certa dificuldade pra ficar sentado no chão e gravar. Ela grava sentado no chão? No chão. Ah, está maluco, Gabriela. Nunca contou isso pra gente. Eu vou brigar com ela, porque ela nunca está gravando no chão. Está doido. Mesinha da Manu, na mesinha da Manu. Ela senta no chão, fica bom. Guilherme, antes de a gente começar o rodado, nós temos que falar sobre o que aconteceu no mundo do esporte ontem. Não vamos falar do Palmeiras. A gente nunca costuma falar de futebol aqui, então vamos deixar o Palmeiras passar aí de lado. Vamos deixar aí. Deixa, deixa. A única coisa que não dá pra deixar passar é que o meme vai continuar, né? Mas está bom. Exatamente. A gente achou que era o Bayern que precisava ficar ligado com isso, mas na verdade quem continuou foi o Tigres mesmo. E o cara que, o francês lá que fez o gol ainda, você viu que ele postou no perfil dele, mandou um vai Corinthians ainda pela zoeira. Ele postou a foto no Instagram dele, ele comemorando o gol. Acho que ele postou vai Tigres, eu não sei, e depois colocou do lado vai Corinthians. E foi ele também que falou que o time ainda não jogou tão bem? Não sei, teve um jogador no Tigres que falou que, putz, se a gente não tivesse perdido tanta bola. É, foi ele, foi ele. Ele teria metido mais. Vamos lá. Eu sou corintiano, eu assisti o jogo inteiro. O Palmeiras jogou nada. O Palmeiras jogou mal mesmo, não é nem querendo fazer zoeira, mas o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras não mereceu vencer, cara. Tomou três, o Everton lá salvou umas três, quatro bolas. Se vacilasse, o Tigres tinha feito mais mesmo. O Palmeiras não levou perigo de gol em nenhum momento. Então não tinha como ganhar um jogo desse. Olha, a única coisa que eu acho que dá um alento ao torcedor do Palmeiras é que não podia ter tanto público, né? Acho que teve alguma coisa de público lá. Então não teve torcedor aí. Por que parcelou a passagem doze vezes, paeira? Como aconteceu com o Atlético Mineiro alguns anos atrás. Não, e digo mais. Eu acho que não podia ir. Se não me engano, era só os residentes no Qatar que poderiam participar, assistir os jogos. E quando, agora você me fez até lembrar uma história, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu cheguei a pesquisar. Aí eu falei, eu vou. Aí eu vi, nossa, era uma grana, Guilherme. Eu ia me enfiar numa dívida ferrada. Aí eu falei, mas eu preciso assistir o Corinthians. Eu quero ver o Corinthians no Mundial e tudo mais. Aí o que me travou, o que me deixou com mais medo, era o Corinthians perder a primeira partida. Porque eu falei, perdeu pro Chelsea. Perdeu pro Chelsea, beleza. Perdeu pro Chelsea, né? É o Chelsea. Não tinha nem o que discutir. Agora, se perde a primeira partida. Aí eu falei, já pensou, gasta uma grana, chega lá e perde a primeira partida. Eu ia ficar muito chateado. Pois é. O Palmeiras não teve esse risco. Pronto. O Palmeiras não ocorreu esse risco. Vamos lá. Que a gente não ia falar do Palmeiras, a gente não falou. Vamos falar agora do cara que nós já podemos agora... Já era, a gente não tinha essa discussão, mas ele tá cada vez mais mostrando que ele é o Michael Jordan no futebol americano. Este cara se chama Giselo Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, tanto faz. Este cara é o Giselo, é o maior de todos os tempos. O cara está com 43 anos, jogando o mais fino do futebol americano. Deu uma aula ontem, anulou o nosso queridinho Marrominho Gaúcho. Marromes não fez um touchdown ontem. Tudo bem que a gente tá dando mérito muito pro Giselo, mas a gente tem que dar um mérito também pra defesa do Tampa Bay, que anulou, não deixou ninguém jogar do Kansas. Que jogão, que jogão pra eles, né? Porque pra gente que assistiu foi um jogo ruim. Foi. Acabou cedo a partida. Foi. E aí teve até um jogador do Buccaneers que postou, né? Eles comemoraram no vestiário e aí mostra o Tom Brady. A rotina dele arrumando a malinha. Ah, bem derda, né? Mais uma. E vou repetir a piadinha que eu já fiz pro membros. O Giselo mentiu pra gente. Mentiu descaradamente. Porque ele falou que nesse Super Bowl ele não ia estar de terno, que ele estava no ano passado. E ele mentiu porque ele jogou de terno. Ah, meu Deus do céu. Essa piada foi boa demais. Concluindo aqui. Ele tem sete anéis da NFL. Não tem ninguém acima dele, nem uma franquia está acima dele. É nesse nível. O Steelers tem seis anéis. O Patriots tem seis anéis. E ninguém chegou. Nem uma franquia chegou perto dele. Parabéns. Merecidíssimo demais. O cara, quando ele joga uma temporada regular. Tranquila. Que ninguém nem olha pra ele. Você classifica ali. Sem ninguém ficar precisando olhar pra ele. E quando ele entra no modo playoff. Não tem como parar o cara. O cara é absurdo. É mais do que merecido. Só esperar um pouquinho mais do Kansas. Mas tudo bem. O Mahomes ainda tem crédito. É descontar. Pelo menos pra uns cinco anos. Pelo que ele já fez já com o Kansas. Três anos de titular. Uma final de conferência. Um MVP. Dois Super Bowls. E ganhando um Super Bowl. Tá tudo ótimo pro cara. Tá ótimo. E o quê? Com 25 anos que ele tem? 26? Então, eu pensar que 25, né? Porque são 18 anos de diferença dele pro Tom Brady. Então, ele tem 18 anos ainda pra escrever a história dele. E quem sabe, chegar próximo do Tom Brady, né? É bem difícil. Fazer o Tom Brady bem na carreira. É, não. Eu vi que é a diferença, né? Entre os quarterbacks e um Super Bowl de 18 anos. O Mahomes tem muita coisa aí. Mas, enquanto isso, ele vai aprendendo com o vovô. E que não dá nem sinais de pensar em parar de jogar, né? Ele já tem mais um ano de contrato, né? Com o Tampa. Que talvez seja até alongado o contrato. Já pensou? Não, então. Ele vai até os 47, por aí. O meu ponto é assim. Tudo bem. Ele é muito monstro. E do jeito que ele tá, dá pro cara ganhar mais um título tranquilo. Como é que você acha que ele não devia parar? Eu... Porra. 43. Acabou de ganhar o Super Bowl. Deu uma aula. Deu uma aula. Eu pararia se eu desse uma aula. É tudo bem. Eu entendo. Tem muita coisa em jogo. É complicado. O cara faz isso a vida inteira, né? E se sente bem. Eu acho que isso aí é de cada jogador. O cara se sente bem ainda. Mantendo a rotina de treinamento, de se cuidar. Tá bom. Continua. Falou pro Golden State Warriors. Golden State que enfrentou o Dallas duas vezes. Desde o último rodado da NBA. Deu uma aula. Deu uma aula no primeiro jogo. Terminando aí com 147 a 116. O Tesouro não viu esse jogo. E esse jogo não foi de Stephen Curry. Stephen Curry foi bem. Fez 28 pontinhos. Mas temos que lembrar de um cara que joga muito. Talvez jogue até melhor que Stephen Curry. Que se chama Kelly Ubrey Jr. Esse cara que é um monstro. Um mito. Que eu nunca reclamei aqui. 40 pontos. Jogando o mais fino. Marcando todos os caras da quadra se precisar. Esse cara é um absurdo, Guilherme. Eu não tenho que falar mal de Kelly Ubrey Jr. E nunca falou. Imagina. Torcedor do Warriors está feliz com ele desde o início da temporada. Porque sempre meteu bola. Um monstro. Um monstro. Lembrando que ele errou as primeiras 17 bolas de 3 da temporada. E nesse jogo ele foi 7 em 10. Então, assim. Os últimos... Parece que agora o Kelly Ubrey encaixou finalmente no time do Golden State. Ganhando mais confiança. Você está mais se sentindo um pouco mais em casa. Mais confortável. E tanto que os últimos 10 jogos ele melhorou consideravelmente os números. 16 pontos por jogo. 37% no aproveitamento de 3 pontos. Lembrando lá no início que ele estava com 12. 8%. Era realmente muito mal. E agora está jogando melhorzinho. E aí você tem o Curry do lado. Jogando mais ou menos ele mete 28. Você teve o Draymond Green com 15 assistências. O Draymond Green realmente está o armador do time. Jogando na posição de pivô. Mas está jogando. Está voando baixo. Como jogasse o time do Dallas defensivamente. Pelo amor de Deus. Péssimo. O jogo acabou no último quarto. Esse jogo. Mas fala dos... Aí depois... Beleza. O Golden State realmente deu um pau no Dallas nesse primeiro jogo. E nós tivemos o segundo. Que Guilherme participou da transmissão. Exatamente. No sábado à noite. Aí sim. Aí o Dallas já veio diferente para o jogo. Também você toma 30 na lomba. Fica aquele clima maravilhoso no vestiário. Você imagina só aquela reunião de 4 horas que o técnico faz. Fazendo você ver o vídeo do jogo que você tomou 30 pontos. É uma tortura aquilo ali. Sendo 40 do Kelly Ubre. Imagina. Eu seria o neto lá dentro. Eu ia falar. Seus oreiudo. 40 pontos. Seus pés de rato. Exatamente. E aí... Aí marcaram muito melhor. O Dante muito mais focado também no ataque, né? Distribuindo bem o jogo. Meteu 42 ele, né? E ele conseguiu ofuscar o jogo espetacular que fez quem? O Curry, né? 57 pontos com 11 bolas e 3. Se não tivesse sido o Dante na hora do vamos ver pegar a bola embaixo do braço e meter aquelas bolas importantes. Teve uma bola ali que a juizada deixou passar. A bola pingou fora. O Porzing salvou. Depois dela pegar fora, né? E jogou pro Dante. Dante meteu a bola de 3 e praticamente liquidou a partida. Mas foi um jogaço. O Dallas precisava dar uma resposta e deu defensivamente. Jogaram mais próximo da sexta, né? Porque jogando contra o Golden State. O Golden State tava sem pivô os dois jogos. O James Wiseman machucado e o Kevin Looney machucado fora. Além do Eric Pascoe também que não jogou. Apesar de não ser um pivôzão, mas é um cara que ajuda ali no garrafão também. Então, aí no segundo jogo jogaram muito mais próximo da sexta. E aí veio um resultado muito melhor. Mas a equipe do Dallas, apesar dessa boa vitória, tem muita coisa pra melhorar aí. Sem dúvida. E eu queria deixar aqui dois comentários finais sobre esse jogo. Primeiro é da bola que o Curry mandou no meio da quadra. No meio do jogo ali, aleatório. E a segunda é que quando acabou o jogo o Curry deu uma coletiva e ele falou assim. Os caras perguntaram, pô, você fez 57 pontos e perdeu. O que você tá sentindo? Ele falou, eu me sinto igual o Bradley Bill. Zueira. Ele falou, isso não. Não falou isso não. Ele é maravilhoso se ele tivesse falado. Coitado do Bradley Bill, né? O Bradley Bill é um cara que eu fico muito triste por ele. Que ele tava jogando muito. Fazendo mais de 30 pontos todo jogo aí. E não dá, né, velho? Washington não tá caminhando, né? Eu queria lançar essa discussão aqui. Eu acho que o Curry tá num caminho pra MVP, hein? Eu acho que é difícil. Mesmo porque você tem o LeBron jogando do jeito que ele tá jogando. Pra mim é o principal candidato hoje, né? Então a gente vai falar aqui do jogo daqui a pouquinho deles contra o Denver. Tem outro candidato a MVP que é o Jokic. Mas o time tá muito lá embaixo. Até a gente colocou aqui no nosso roteirinho, que a Gabriela fez, assim. Ela colocou aqui assim, imagina se o Klay Thompson estivesse jogando nesse time. Aí, cara, porque assim, muito provavelmente o Curry manteria suas médias. Porque ele tá jogando realmente muito bem. Só que o número de vitórias do Golden State seria muito diferente. Pro Klay Thompson, ele é um cara que realmente pode dar algumas vitórias a mais pra uma equipe, né? Porque é uma pontaria muito forte e tá um cara acostumado a ganhar. Mas eu acho que hoje o Curry, quando o time não tá lá em cima, é só quando é uma questão de recorde, né? Como foi a questão do Westbrook. Quando ele ganhou o MVP, o time dele acho que tava em oitavo, nem lembro se classificou ou não pro playoff. Foi, foi, mas foi no finalzinho ali. Foi lá embaixo. Foi, mas foi lá embaixo. E foi pro call de recorde. Pra mim não poderia nem ter sido ele, né? Mas beleza. Então, se for um tipo de recorde, fica difícil de colocar ele nessa discussão. A não ser que o Golden State tenha sequências de oito vitórias seguidas, nove vitórias seguidas e comece a figurar entre os primeiros da Conferência Oeste. Senão, é muito difícil. Eu concordo. Só fechando então aqui, o Golden State hoje ele tá em oitavo. Mas tá tudo ainda bem colado, se a gente considerar aí do quinto colocado, que é o Spurs hoje, com 13 e 10. O Golden State tá com 12 e 11. E nós temos até Houston, que está em décimo, que está com 11 e 11. Então, tá tudo bem embolado. Acho que os que estão se destacando aqui, que já começaram a dominar a ponta, é o Tadiez, que está surpreendendo mesmo essa temporada. O Los Angeles Lakers e o Clippers. Daí pra baixo, de Phoenix Suns em quarto, que tá um pouquinho mais assim, mas mesmo assim tá meio ainda no bolo, até Houston Rockets, tá tudo enrolado, tá tudo junto aí. Então, tem muita coisa pra acontecer. É, e desse bololô aí, o time que consegue encaixar aí uma sequência de cinco, seis vitórias seguidas, já começa a dar uma afastada, né? Porque os caras vão, ganham duas, perdem uma, ganham três, perdem quatro, e aí vão indo, né? Por isso que tá bem embolado. Ah, Los Angeles Lakers, 114, Denver 93, jogo da quinta-feira também. Esperava, né, aquele duelo, o Jokic, Lebron, mas a defesa do Lakers realmente, quando quer, para qualquer ataque, né? E foi o que aconteceu, mantiveram aí o Jokic em 13 pontos, só seis em 16 dos arremessos de quadra, dando mais volume, lógico, para o Murray, que até terminou com 20 pontos, mas a equipe do Lakers, no segundo quarto, no segundo tempo, desculpa, manteve a equipe do Denver em 35 pontos, no segundo tempo inteiro, não é no segundo quarto. Nos terceiro e quarto quarto somados, 35 pontos, ganharam por 30 pontos a diferença esse segundo tempo, né? Porque viraram perdendo por 12 e acabou 19 pontos de vantagem para o Lakers. E você vê, quando o Lakers quer marcar, realmente é muito difícil, tá muito forte a equipe. Vira e mexe, acaba saindo rumores, ah, o Lakers vai trazer o Derrick Rose, ah, o Lakers vai trocar pelo, qual que foi o último rumor agora? O Carmelo Anthony, o Andre Drummond, e aí eu sempre que aparecem essas coisas, eu me pergunto, pra quê? Pra quê? É isso aí. Pra você tirar o equilíbrio da equipe que tem, os caras que vêm do banco já sabem qual que é o papel deles, os titulares sabem, cada um bem e direitinho o seu papel, pra que que você vai mexer? Você não tem problema de lesão, tá todo mundo saudável, o técnico tá conseguindo fazer uma rotação muito boa, você vê aqui, ó, só esse jogo aqui que o Lebron jogou 35 minutos, mas eles não jogam tanto, o Anthony Davis 33 minutos não é tanto tempo assim em quadro, né, então ele consegue descansar os caras, consegue fazer uma administração do tempo, não tem necessidade do Lakers fazer mais ninguém. Eu vejo o time como o principal candidato aí, quem tem que fazer alguma coisa são os outros, não o Lakers. Nenhuma, e eu concordo contigo 30%, eu acho que as duas melhores contratações aí que o Lakers fez foi trazer o Mark Gasol e o Schroeder, como esse cara é chato marcando no final do jogo, como ele é chato, ele marca em cima, ele incomoda o adversário, pra mim foram as duas melhores contratações ali pra compor, deixar o elenco redondinho do Lakers, então assim, o Lakers é total favorito, total, e digo mais, eu nem acho que o Lakers tá jogando o seu máximo ainda, o Lakers tá aqui, ó, no seu regular, aqui, ó, segurando só pra levar pros playoffs, pra na hora que chegar nos playoffs aí todo mundo joga 100%, e aí eu quero ver parar esse time aí, porque esse time aí vai ser complicado. Ô, Bru, eu sinceramente, pra mim ele tá jogando acima do que eu esperava no início de temporada, né, porque você esperava um time mais, assim, relaxado, acabou de ganhar título, não teve tanto tempo, né, mas você vê que os caras já começaram bem, já começaram bem e sem espremer as estrelas, tá ótimo, o pessoal vai, ah, mas o Anthony David não tá jogando tudo isso, calma, gente, que pressa é essa, o Lakers tá lá em primeiro, se o Anthony David joga bem no playoff, ele não vai ser candidato a MVP, não, não é isso, a briga não é essa, a briga é pra chegar no playoff bem, e é o que vai acontecer. Inclusive, você citou aí um cara chamado Derrick Rose, eu vou aproveitar pra falar que Derrick Rose foi trocado mesmo, né, Derrick Rose agora foi para New York Knicks, a equipe de Nova York vai receber o Derrick Rose e está mandando o Dennis Smith Jr. e uma escolha de segunda rodada no draft de 2021, via Charlotte Hornets, que eu nem sabia aqui, para o Detroit. Então, assim, Knicks que escompou agora com o Derrick Rose, pode ser que dê jogo, né, porque o Knicks, ele tá caminhando legal, pegou ali o veteraninho agora, pode ser que dê certo ele indo pra lá. Pode, eu tenho algumas preocupações pelo fato, assim, primeiro, lógico, a saúde do Derrick Rose, né, ele não, provavelmente não vai jogar back-to-back, jogos de dias seguidos, né, ele tem uma história muito legal com o Tom Thibodeau, né, foi quando, quando ele foi MVP, o técnico era o Thibodeau, depois ele foi pra Minnesota, levou o Derrick Rose pra lá também, e agora com o Knicks, né. A questão é, você tem alguns armadores jogando bem lá, né, o Alfred Payton, apesar de não ser um craque de bola, mas tem jogado bem, e o Emmanuel Quigley, né, um novato aí, provavelmente um dos roubos do último draft, ele e o Halliburton, que nós já vamos falar mais pra frente um pouquinho, pode tirar um pouquinho de espaço deles aí, né, mas, cara, o Knicks, eu sinceramente tá surpreendendo muito, eu não esperava eles estarem na posição que estão, né, isso aí mostra o ótimo trabalho do Tom Thibodeau, principalmente na defesa, né, você vê que os caras estão ordenando os adversários, viu, porque, olha, o Knicks faz tempo que você não via um time tão aguerrido assim, não. E ele vem com bons números, né, mesmo o Derrick Rose sendo reserva, ele tem aí já uma média de 14 pontos por jogo, 4 assistências, então ele pode ser o jogador ali que vai ajudar bastante no elenco. Vamos falar do próximo jogo? Antes que alguém fale alguma coisa, ah, vocês não vão falar do Brooklyn, do Philadelphia, não vão falar, porque não tinha Durant, não tinha Kyrie Irving, então perdeu, e é isso aí. A gente só vai falar se tivesse com o time completo, porque eu sei que as pessoas vão questionar a gente por não ter falado sobre esse jogo. Vamos falar agora de Sacramento e Clippers. Esse jogo maravilhoso que, Sacramento, Guilherme, é uma grande surpresa positiva. Eu citei o Sacramento no último rodamento, e que legal que eu venho aqui citar de novo, porque o Sacramento nos dois últimos jogos ganhou de Denver e agora ganhou do Clippers. Não tá ganhando de qualquer um, tá ganhando só de cara grande. E temos que dar aí um destaque pra esse cara maravilhoso que é o Dearon Fox, que fez 36 pontos nesse jogo. Buddy Hilde fez 22 pontos e o Tyrese ali sempre fazendo uma... o Tyrese Halliburton sempre jogando muito bem, fazendo 13 pontos. Tentaram, jogo pau a pau. Preciso falar, Kawhi marcando o Dearon Fox em cima. Kawhi que é o melhor marcador do time, tentando pegar... mas o moleque é rápido demais, Guilherme. É muito, é muito. O moleque é muito rápido, não dá pra pegar ele em quadra. E olha, jogaço, resolveram no final do jogo. O jogo foi pau a pau, o Denício é o fim, chegou ali no final, Dearon Fox foi pra cima. Clippers ainda tentou ainda com o Low Williams empatar o jogo, depois tentou com o Batum, não conseguir acertar a bola e o Sacramento Kings ficou com essa linda e maravilhosa vitória. Seis jogos aí seguidos ganhando. Atualmente o Sacramento Kings é o nono, com 12 vitórias e 11 derrotas. Está jogando bem demais, está empatado ali com Golden State Warriors. E olha, será que Sacramento Kings vai pros play-offs, Guilherme? Pois é, uma baita de uma surpresa. Eu acho que o Dearon Fox tem sido aí o principal destaque, como você já falou, que nos últimos 10 jogos a média dele subiu pra 26 pontos. Então jogando realmente muito bem, quase 38% nas bolas de 3 nesses últimos 10 jogos. E esse menino, Tyrese Halliburton, já foi escolhido o Rookie of the Month. O Rookie do mês, do primeiro mês de temporada aí, da Conferência Oeste, ou da Conferência Oeste, foi o Lamelo Bol. E ele, além de estar jogando de maneira muito sólida, parece que tem muita experiência, né? E está sempre no final do jogo, no quinteto do Sacramento, e metendo bola importante. Enfim, é uma equipe que não defende tão bem ainda, mas tem esses talentos aí maiores do Halliburton. O Harrison Barnes está jogando bem, no jogo contra o Denver ele meteu quase 30 pontos. Ontem não foi tão bem, mas o jogo contra o Denver foi espetacular. Aí você tem o Buddy Hilde, que é um ótimo arremessador. Você tem o Roshan Holmes, um pivôzão lá que não tem tanta qualidade, mas está fazendo seus números bem também. Então está bem interessante esse time. Vitória importante contra o Clippers. O Clippers que jogou sem o Paul George. Tanto esse jogo quanto o jogo da sexta, que eles perderam também pra Boston, né? A gente tem que lembrar aqui que Boston estava sem o Jaylen Brown e acabou ganhando. Então, assim, bela vitória do Sacramento. Bom, e vamos ficar espertos aí com o time do Sacramento, que entra nesse bolo louco que a gente já falou aqui da classificação, né, Bruno? Eu acho que o Sacramento é uma surpresa positiva. Isso é legal pra deixar mais competitivo do lado da Conferência Oeste. Eu gosto bastante do Sacramento, eu gosto muito da Aaron Fox. Acho que está mais do que digno eles estarem ali brigando ali por uma fatia dos playoffs. Qual outro jogo você tem aí, Guilherme? Eu tinha Boston e Clippers, né? Da sexta-feira também, em que o Boston, no terceiro quarto, dominou. 38 a 20 no terceiro quarto. O Jason Taito jogando demais e o Campbell Walker sendo decisivo. Um jogo que o Boston não contou nem com o Jaylen Brown, nem com o Marcos Smart. Os dois lesionados, mas ainda assim tiveram uma grande vitória. Colocando aí um... dando uma acalmadinha no time do Clippers, né? Que estava indo bem. Se não fosse essas duas derrotas, estaria em primeiro da Conferência Oeste. Perdeu essas duas, já caiu pra terceiro. Eu quero fazer um destaque aí, porque tudo que o Guilherme falou, você ouviu aí no fundinho. Não foi alto não, mas você ouviu no fundinho. Estou fazendo uma obra aí na rua do Guilherme. Então, esse barulhinho aí final, mas esse barulhinho foi nada demais, viu? Foi bem levinho, não senti nada demais. Vocês não, mas eu estou sentindo o apartamento tremer aqui. Existe uma grande chance de a gente ver aí o Boston e o Clippers na final da NBA? Acho que não. Grande chance não. Existe uma pequena chance. Uma remota. Uma bem leve. Remota. Eu acho... Não, nem pelo Clippers. O Clippers eu acho que até tem mais chance. Mas o Boston, nessa Conferência Leste aí com o Philadelphia do jeito que está jogando, o Brooklyn, que provavelmente vai encaixar melhor a defesa, né? Que precisa encaixar essa defesa melhor. E também o Milwaukee, né? O Milwaukee a gente não fala tanto porque, né? A gente espera sempre os playoffs. Mas o Milwaukee está em segundo na Conferência Leste. Muito obrigado, Guilherme. Esse foi o rodado da NBA. Deixa aí nos comentários se você acha que o Sacramento Kings vai para os playoffs. Quem que você acha que vai estar nessa final da NBA? Coloca isso já. Já dá pra começar a ter um cheirinho, assim, de você falar assim, eu acho que vai ser esses dois aqui. Deixa aqui nos comentários. Siga as nossas redes sociais. Curta esse vídeo bastante. Mais um comentário, Guilherme. Você pode fechar o vídeo. Fecha o vídeo, Guilherme. Ah, eu quero saber também se vocês acham que o Curt tem chance de ser MVP nessa bagaça aí. Porque 57 pontos, ele já teve um jogo de 62 nessa temporada, que foi o recorde. A gente até estava na expectativa dele bater o próprio recorde na mesma temporada. Faltou um pouquinho ali. Mas coloca aqui se você acha que o Curry pode ser MVP. Se o Curry pode ser MVP também. Ou se seria mesmo estando lá embaixo. Tá bom? Então, entra lá no Telegram. Tenho mandado os palpites lá. Estou acertando 60% dos meus palpites. Tá mesmo. Então, segue lá. Porque tem gente, inclusive, fazendo um dinheirinho com esses palpites aí. Quero a comissão, hein, galera? Ó, e sem clubismo, não, vamos falando desse assunto do Curry MVP. Sem clubismo, o Curry vai sem fim, tá? Tchau. Tchau. Tchau.